Plantas medicinais para o mês de agosto. Eu vou ensinar aqui um chá, um chá para você fazer durante esse mês de agosto e falar um pouco dessa planta que eu trago aqui que é hibisco. Eu trago no livro Ervas e Benzimentos. Hibisco serve para, veja que interessante, emagrecimento, má digestão, hipertensão, constipação intestinal, infecções da pele, varizes, hemorroidas, controla o colesterol, evita retenção de líquido, fortalece os cabelos, ativa a excreção da urina para a dieta de emagrecimento. Em tudo isso age o hibisco. Então você pode fazer o chá, se você pode tomar o chá. Algumas pessoas não podem tomar chás. Então mulheres grávidas, crianças, pessoas idosas ou com algum problema de saúde precisa saber se aquele chá ali pode ser tomado e consultar se você estiver fazendo acompanhamento médico. E qual medida que você vai utilizar? Uma colher de sopa para um litro de água. Você vai ferver a água, coloca ali a colher de sopa do hibisco e deixa ali de 5 a 7 minutos e beba. Você vai beber para aproveitar ainda o sabor doce. Então aproveita, essa foi a dica aqui do nosso chá para o mês de agosto, no livro Ervas e Benzimentos. Tchau, tchau.